Nós somos como você, inquietos, independentes e inconformados. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo formato, uma nova escolha, um novo caminho. Tudo o que foi feito até agora nos inspirou e nos ensinou. Por isso mesmo, vamos fazer de um jeito completamente diferente. Nem melhor, nem pior. Simplesmente do nosso jeito. Queremos tudo do tamanho das nossas necessidades, dos nossos sonhos. Excessos somente de qualidade e tradição. Sabemos que as escolhas de hoje não serão as mesmas de amanhã. Para nós, inteligente é ser flexível. Estamos preparados para nos adaptar rapidamente. Não somos jovens, adultos, solteiros ou casados. Somos fases. Somos para sempre ou por um instante. Trazemos o DNA da nossa família em uma nova geração. Tá procurando o seu primeiro imóvel? Tá buscando mais liberdade de escolha? Tá querendo morar de um jeito inteligente? Tá flex. A nova empresa da Tarraf. A mesma qualidade, de um jeito flexível para você. Tá flex. Para quem está em qualquer fase da vida.